Olá, vamos falar sobre anatomia palpatória das vísceras. A região abdômino-pélvica, ela é limitada pelo músculo diafragma, pela região inguinal e ela é circundada pela parede abdominal, pelos ossos e músculos da pélvica. Para indicar áreas determinadas na região abdômino-pélvica, frequentemente nós utilizamos termos regionais específicos e há dois métodos para designar, então, essas regiões. Então, nós temos o primeiro método, que é o método do quadrante abdômino-pélvico e o segundo método é nós realizarmos a identificação das regiões abdômino-pélvicas. Nessa imagem, nós observamos, então, essa região abdômino-pélvica sendo limitada por quadrantes abdômino-pélvicos. São quatro quadrantes, o quadrante superior direito, o quadrante superior esquerdo, o quadrante inferior direito e o quadrante inferior esquerdo. De que forma vão ser limitados esses quadrantes? Serão traçadas duas linhas, uma linha horizontal e uma linha vertical. E essas linhas horizontais e verticais, elas vão se encontrar na cicatriz umbilical. E elas vão oferecer referências úteis para descrever a localização de dores, de ferimentos e auxiliar, então, na identificação de possíveis causas do sintoma dos nossos pacientes. Então, por exemplo, se o paciente, ele chega relatando desconforto ou dor nessa região de quadrante superior direito, e a gente realiza uma palpação nesse quadrante, pode identificar, por exemplo, algum problema de fígado, um problema na vesícula biliar. Agora, por exemplo, se o paciente, ele chegar com queixa de dor, de aumento de sensibilidade, seja a palpação ou como uma queixa do paciente, no quadrante inferior direito, este pode ser um sinal de um problema, né, ou de uma apendicite. Então, observem na imagem aqui, ó, que nós temos o apêndice vermiforme, e esse apêndice vermiforme, ele está no quadrante inferior do lado direito. Então, o aumento de sensibilidade, o aumento de dor nessa região, pode ser um indício, então, de um apendicite. Outra forma que nós temos, então, de limitar, é através das regiões abdômino-pélvicas. Então, distinções regionais que são usadas para descrever com maior precisão a localização e a orientação dos órgãos internos. Então, essas regiões, elas vão ser no número de nove, como vocês observam aqui, nove regiões abdômino-pélvicas. Como que vai ser definido, como vai ser traçado essas regiões? Então, nós vamos traçar duas linhas verticais e duas linhas horizontais. Quais são as minhas referências anatômicas para estabelecer essas linhas e, consequentemente, essas regiões? Então, nós vamos traçar duas linhas imaginárias que passam pelas papilas mamárias e pelo ponto médio inguinal. Essas duas linhas, elas vão se chamar de linhas médio-claviculares. E duas linhas horizontais, a linha superior é chamada de linha subcostal ou linha transpilórica, a qual vai passar através da nona cartilagem costal a nível de L1. A segunda linha é chamada de linha intertubercular. A linha intertubercular, ela está passando entre os tubérculos ilíacos a nível de L5, ou quinta vértebra lombar. Nessa imagem, conseguimos observar, então, a divisão em hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, epigástrico, região lombar direita, região lombar esquerda, região umbilical, região inguinal, região pública e região... Desculpa, região inguinal direita, região inguinal esquerda e hipogástrico, ou ainda região pública. Então, observem que, dividindo essa região, a região abdômino-pélvica em nove regiões, eu consigo definir com maior precisão a localização dessa dor, dessa sensibilidade, ou ainda a localização desses órgãos que estão localizados internamente. Então, traçando essas linhas e formando, então, essas regiões, eu consigo definir com maior precisão, por exemplo, aqui, o lobo direito do fígado, no hipocôndrio direito, eu consigo localizar ou identificar o lobo esquerdo do fígado, presente, então, lá na região do epigástrico. Então, eu consigo ter uma maior precisão na localização e na identificação dos órgãos que estão localizados aí internamente. Aqui, então, conseguimos visualizar novamente, né, a identificação das estruturas, então, presentes em cada uma dessas regiões, mais especificamente, então, cada porção de cada um dos órgãos. O primeiro órgão que nós temos aqui é o estômago. O estômago, ele é subdividido em quatro partes. Ele é formado, então, pela cárdia, pelo fundo, pelo corpo gástrico e pela parte pilórica. Então, aqui, nós temos a cárdia, que é o local, então, onde o esôfago se termina e inicia, então, o estômago, o fundo, que é a porção mais alta, o corpo, que é a maior porção deste órgão e a parte pilórica. O estômago desempenha três funções principais, que são o armazenamento das substâncias, né, do alimento que foi ingerido, a quebra mecânica desse alimento e a digestão química, também, desse alimento que foi ingerido, através da quebra, então, das ligações químicas realizadas pelos ácidos e pelas enzimas. A cárdia, ou o ósteo cárdico, ele vai ser palpado a partir do processo chifoide, deslocando o dedo dois centímetros à esquerda, horizontalmente. Ele vai iniciar neste ponto e seguir para baixo e para a esquerda por mais ou menos 2,5 centímetros sobre a sétima cartilagem costal. Já o ósteo pilórico, ao nível do plano transpilórico, ele vai estar 1,5 centímetros à direita da linha mediana. Já o fundo gástrico, que é essa porção superior aqui, ele eleva-se até o quinto espaço intercostal, a 7 centímetros à esquerda da linha mediana. O limite inferior do estômago é a décima cartilagem costal, porém, quando está cheio, ele pode estender-se abaixo do arcabouço ósseo, do lado esquerdo. O intestino delgado. O intestino delgado, ele possui três porções, o duodeno, o jejuno e o hílio. O intestino delgado, ele mede cerca de 6 metros. A função primária do intestino delgado, ela está relacionada à digestão e absorção dos nutrientes. O duodeno é o segmento mais curto e mais largo do intestino delgado, e ele apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento. É a primeira parte, então, do intestino delgado, é a continuação do tubo digestivo, e ele vai se iniciar, então, no final do ósseo pilórico, lá do estômago. Ele vai se iniciar, então, por 25 centímetros, ou seja, do ósseo pilórico, mais ou menos 5 centímetros para a direita, até a margem costal. Ele vai realizar uma curvatura para a esquerda e se estender até a décima cartilagem costal, retornando para a linha média e cruzando ao nível do corpo vertebral da terceira vértebra lombar, acendendo ou subindo à esquerda por mais ou menos 10 centímetros, até se ligar-se, então, à segunda porção do intestino delgado, que é chamada de jejuno. O jejuno, ele vai iniciar-se no final do duodeno, 2 centímetros à esquerda da linha média do corpo, na altura da segunda vértebra lombar, e vai se estender por cerca de mais ou menos 1 metro, até chegar ao hílio, que é a última porção do intestino delgado. O hílio, ele mede cerca de 2 metros a partir do jejuno, e ambos realizam diversas curvas dentro do espaço delimitado pelo intestino grosso. E eles vão terminar no seco, na junção da linha média clavicular direita com o plano intertubercular. Então, observem aqui, que tanto o jejuno quanto o hílio fazem várias curvaturas dentro dessa região abdominal, e vai se terminar em uma estrutura chamada de seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Ao deixar o hílio, então, o material lá do intestino delgado, ele vai invadir uma bolsa expandida de fundo cego, que é chamada de seco, que é essa região que vocês visualizam aqui. Então, aqui eu tenho o hílio, que é a última porção do intestino delgado, e ele vai adentrar, ou ele vai se comunicar com o seco, através de uma válvula hílio-secal. O hílio, ele está ligado à superfície medial do seco, e se abre, então, na sua cavidade por meio desta válvula ou dessa papila hílioal. Então, o seco, ele localiza-se na região ilíaca ou inguinal direita, né, dividindo o ligamento inguinal direito em duas metades. O seco estará acima da metade lateral deste ligamento, ligamento inguinal. E observem que, aqui no seco, nós temos um apêndice, ou seja, o apêndice vermiforme, que situa-se, então, na linha médio clavicular, mais ou menos 1,5 centímetros medial à espinha ilíaca ântero superior. O apêndice vermiforme, ele é oco e ele é delgado, e encontra-se, então, conectado a essa superfície pós-tero-medial do seco. O apêndice vermiforme, ele mede mais ou menos 9 centímetros de comprimento, porém, claro, existe uma variação entre os indivíduos com relação ao tamanho dessa estrutura, tá? A inflamação do apêndice, ele produz, então, os sintomas de apendicite. A partir do seco, então, nós temos o colo. O colo, ele vai se subdividir em quatro regiões, que são o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. O colo ascendente, ele vai se iniciar, então, a partir da margem superior do seco e fazer um trajeto ascendente ao longo da região lateral direita, junto à parede posterior do abdome, e vai seguir até a superfície inferior do fígado. E, neste ponto, ele vai realizar uma flexura, uma dobradura, que é chamada de flexura hepática direita do colo. Já o colo transverso, então, no nível da flexura direita do colo, ele vai curvar-se anteriormente, cruzar o abdômen do lado direito para o lado esquerdo, como a gente consegue observar aqui, ó, do lado direito para o lado esquerdo. E, conforme o colo transverso, ele vai cruzando a cavidade abdominal, a sua relação peritonial, ela vai se modificando. Então, chega... Quando ele chega até o lado esquerdo, ele passa, então, inferiormente à curvatura maior do estômago e torna secundariamente retroperitonial. Quando esse colo transverso, ele chega nas proximidades do baço, ele vai descrever uma nova curvatura, uma nova flexura, que ela é chamada de flexura esquerda do colo ou flexura esplênica. Para, então, ele prosseguir no sentido inferior como colo ascendente. Então, chegou na altura do baço, ele sofre uma nova flexura e aí ele vai descender, ele vai descer pelo lado esquerdo, formando o colo descendente. Então, o colo descendente, ele continua-se inferiormente ao longo de todo o lado esquerdo do abdômen. Por ser secundariamente retroperitonial, essa parte do colo, ele vai se fixar à parede abdominal posteriormente. E quando ele chega na fossa ilíaca esquerda, ele vai continuar como um segmento em forma de S, que nós vamos chamar de colo sigmoide. O colo sigmoide, ele é um segmento, então, em formato da letra S, do intestino grosso, ele vai medir mais ou menos 15 centímetros de comprimento e ele vai se estender até o reto. O colo sigmoide, então, ele vai realizar o seu trajeto, passando, então, posteriormente à bexiga urinária. E quando esse colo sigmoide, então, ele chega na linha média, ele passa a se chamar, ou passa a formar, o reto. O reto é um órgão expansível, que tem como função fazer o armazenamento temporário das fezes. O movimento das fezes no reto, ele deflagra, então, a necessidade da defecação. E a última parte do reto, então, vai ser o canal anal e, na sequência, então, o ânus. O fígado, então, é a maior das vísceras e um dos órgãos mais versáteis do nosso corpo. A maior parte da sua massa, ela vai localizar-se, então, dentro das regiões do hipocôndrio direito e do epigástrico. E o fígado, ele pesa em torno de 1,4 a 1,5 kg. Esse órgão, então, ele é um órgão grande, firme e que tem funções metabólicas essenciais de regulação metabólica, de regulação hematológica e também como produção da bile. O fígado, então, ele encontra-se abaixo da cúpula diafragmática, como vocês observam aqui, o músculo diafragma. O limite superior, de que forma a gente vai identificar? Traçar uma linha horizontal, mais ou menos na altura da articulação chifo external, 7 cm para a esquerda e para o lado direito. Já o limite inferior, nós vamos traçar uma linha oblíqua, que vai iniciar a 7 cm à esquerda da linha mediana, dirigir-se para baixo e para a direita. Essa linha, ela vai passar mais ou menos na altura da 8ª cartilagem costal, à esquerda, e da 9ª cartilagem costal, do lado direito. Seguindo, então, para a margem costal à direita, até a linha axilar média. Estão aqui as informações, então, abaixo do diafragma, lá no hipocôndrio direito e epigástrico, e a palpação, ela parte da articulação chifo external, 7 cm para a esquerda, na 8ª cartilagem costal. A vesícula biliar é um órgão muscular oco, e que tem o formato de uma pera. Ela constitui expor um saco muscular, que armazena e concentra a bile, que foi produzida lá pelo fígado, antes da sua excreção no intestino delgado. A vesícula biliar, ela tem aproximadamente 3 cm de diâmetro, ela vai estar logo abaixo do centro da margem anterior do fígado, um pouco abaixo da margem costal direita, embaixo do nível do ângulo costal, com a 9ª cartilagem costal. No indivíduo normal, nós não vamos conseguir realizar a palpação. Nós só vamos conseguir palpar quando esse paciente, ou esse indivíduo, ele estiver com alguma disfunção, com algum acometimento, então, da vesícula biliar. O baço, como que nós vamos realizar a palpação do baço? O baço é este órgão que vocês visualizam aqui, localizado no lado esquerdo. Então, ele está no lado esquerdo, posterior, na região hipocondríaca, do lado esquerdo. Está no interior do gradil costal, abaixo da 9ª, 10ª e 11ª costela. A sua extremidade lateral, ela chega até a linha axilar média e, em condições normais, ele não vai ser palpável, porque ele está recoberto pelo gradil costal. Agora, quando ele apresenta um hipertrofismo, um aumento, aí ele projeta-se logo abaixo da margem costal. E aí, nesse caso, sim, é possível realizar a palpação e identificar a hipertrofia desse órgão. Aqui estão as informações, então, hipocotríaco esquerdo, entre estômago e diafragma, e, abaixo da 9ª, 10ª e 11ª costela. Na sequência, nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele situa-se posteriormente ao estômago, e ele estende-se lateralmente a partir do duodeno e em direção ao baço. Esse órgão, ele é alongado, com aproximadamente 15 centímetros de comprimento, e ele pesa cerca de 80 gramas. E ele é formado por três porções, a cabeça, o corpo, e a cauda. Aqui nós temos, então, a cabeça, que é envolvida, é abraçada pelo duodeno, que o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. A próxima porção que nós temos aqui é o corpo, que é toda esta porção aqui. e aí, ela é recoberta pelo estômago. Aqui foi retirado o estômago para que a gente consiga observar, então, o pâncreas. E a porção mais à esquerda é chamada de cauda. O pâncreas, então, ele está localizado ao nível da primeira vértebra lombar, a cabeça, que é circundada pelo duodeno, o corpo posterior ao estômago, e a cauda, então, está relacionada com o baço na porção mais à esquerda. Esse órgão, claro, ele não é palpável, primeiro, porque ele está recoberto por outros órgãos, né, e aí, então, a gente não consegue realizar a palpação. Então, aqui estão as informações, uma glândula situada posterior à curvatura maior do estômago, possui três partes, cabeça, corpo e cauda, a cabeça, que é mais expandida e próxima à curva do duodeno, o corpo, que está posterior ao estômago, e a cauda, então, que relaciona-se com o baço na posição mais à esquerda. E aqui, nós temos os rins. Os rins, localizam, então, na parede posterior do abdômen, anterior ao músculo quadrado do lombo, e posterior ao peritônio. O rin direito, ele situa-se em grande parte na frente da décima segunda costela, que está aqui, e o rin esquerdo, então, anterior à décima primeira costela. o hilo, ou seja, a região de entrada e saída dos vasos, situa-se, então, ao nível do processo espinhoso da primeira vértebra lombar no plano transpilórico, então, sendo o direito um pouco mais baixo do que o esquerdo. Os limites superiores dos rins, então, eles situam-se em uma linha horizontal, que vai passar através da margem superior da décima segunda, vértebra torácica, e os limites inferiores, então, eles estão na linha horizontal com a margem superior da terceira vértebra lombar. As margens mediais dos rins, então, situam-se 3 centímetros lateralmente ao processo espinhoso lombar. Aqui estão as informações, então, a divisão, né, a descrição topográfica, então, anterior ao músculo quadrado do lombo, posterior ao peritônio, superiormente ao nível de T12, inferiormente ao nível de L13, medialmente, nós temos os processos espinhosos das vértebras lombares. E o outro órgão que nós temos aí é a bexiga urinária. A bexiga urinária, como a gente sabe, é o órgão responsável por armazenar a urina para depois ser excretada e situa-se, então, imediatamente posterior aos ossos públicos lá na sínfise pública. A margem superior da bexiga, ela atinge a crista dos tubérculos públicos, mas, quando está cheia, ela pode elevar-se até 5 centímetros ao nível desses. Agora, claro, que quando vazia, a gente não consegue realizar a palpação. Nós só vamos conseguir palpar a bexiga urinária quando esse órgão estiver vazio. Então, posterior à sínfise pública, superiormente atinge os tubérculos públicos, no homem vai estar localizado anterior ao reto e na mulher vai estar anterior à vagina e vai ser inferior ao útero. Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal!